O Céu tem um memorial Continue cultivando e vai florescer Se acaso um dia você esquecer Já está programado, vai acontecer Não importa quem se esqueceu Quem guardou a semente foi Deus E no tempo certo, vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é, ser Deus quem prometeu Continuar de pé Confia na promessa, venha o que vier Só não desista nunca de plantar Já é, o tempo da colheita Pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Não pare, não pare de plantar Não importa quem se esqueceu Quem guardou a semente foi Deus E no tempo certo, vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é, já é, se Deus quem prometeu Se Deus quem prometeu continuar de pé Confia na promessa, venha o que vier Só não desista nunca, nunca de plantar Já é, já é, já é, já é, já é Se a semente foi o próprio Deus Ele te escolheu Ai, de quem diz que é o seu fim A história não acaba assim E no memória, já é, já é, já é, já é, já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Não pare, não pare, não pare de plantar Não pare, não pare de plantar Hum... Hum...